Gravando. Bom, então, sexta de partilha hoje é uma honra a cada sexta ter pessoas tão especiais e queridas que estão sendo escolhidas a dedo para estarem aqui conosco. Então, para quem não me conhece, eu sou a Camila, médica veterinária e terapeuta integrativa, atuando aí na integração humano e animal e nas terapias integrativas de forma geral. E hoje eu venho trazer a querida Shirley para estar ao meu lado nesse processo. Então, a Shirley é interessante porque eu conheci através da Camila, que está aí, que também é veterinária, minha xará. Então, ela fez o curso com a gente, o curso de floral, e a partir desse curso ela trouxe a Shirley de presente para a gente. E a Shirley veio com uma bagagem muito grande. Então, a partir do momento que a gente conheceu a Shirley, a Shirley foi trazendo as ferramentas que ela traz e uma delas é a numerologia cabalística. Qual que foi a surpresa? Então, aos poucos ela ia trazendo, ah, você é esse número, você é aquele número, e eu entendo da numerologia pitagórica, não da cabalística. E aí, eu estava nessa coisa de formar o meu nome, o meu nome comercial, que é a Jarita Vijaya, e eu falei, Xi, faz o meu mapa. E aí, ela fez. E para mim, a surpresa, até o nome, como escreve o nome, como faz o nome, a tua missão, a tua lição, os teus desafios são trazidos através do número, da matemática, da soma, que é totalmente diferente. Vocês vão ver que a gente vai trazer o tarot num outro seminar, totalmente diferente do tarot. Então, Xi, queria agradecer você, é uma honra estar ao seu lado e pedir para que você se apresente para as nossas mulheres aqui. Pode abrir o seu áudio. Boa noite a todos. Gratidão pela presença. Muito bom conhecer carinhas novas, né? Nesse mundo, esse mundo é um trabalho de tecnologia que nos facilita estar presente, porém distante. A gentileza da Camila, me ter convidado para a gente bater um papinho sobre numerologia, mas é que eu passei para ela, talvez, um brilho no olho, porque eu amo números. E hoje, eu amo a numerologia cabalística, como um processo terapêutico, inclusive. E, a primeira coisa foi, por que a pitagórica e por que a cabalística, o que é a numerologia, afinal de contas, por onde começa, né? Por onde começa tudo isso? Não, a primeira coisa é, o mundo vibra através de números. A primeira coisa que alguém fez foi contar, um, dois. Então, é quantitativo. Depois, alguém começou a observar características de cada número e começou a perceber as vibrações que esses números provocavam. Esse alguém que eu estou falando é lá atrás, né? Do tempo dos filósofos, dos historiadores, dos estudiosos. E a gente foi olhando cada vez mais para trás. E, nisso, a gente chega a Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Pitágoras foi um matemático, um grande estudioso de números. Só que Pitágoras era um cabalista. O início dos estudos de Pitágoras veio da cabala. O que é a cabala? Palavra cabala. Palavra cabala, ela é uma palavra hebraica. E o significado dela é receber. Ok. Mas fala assim, mas tem a numerologia, o Pitágoras, a cabala. Que diabo é isso? Número são vibrações. Tal como planetas, tal como a quântica que a gente vê, tal como uma caneta que está na mão da gente, ela vibra. Ela tem cor, é frequência. Agora, o mais fácil de a gente entender é o rádio. Se você sintoniza num número, 600 répte, você tem uma rádio, alguém falando lá. Se você sintoniza em outro, tem outra coisa acontecendo. Se você está fora de sintonia, ele chia. Então, isso são frequências, são vibrações. E os números geram essas vibrações. Muito bem. Aí, Pitágoras começou a estudar as vibrações dos números e trouxe para a civilização o início desse conhecimento. E o que ele fez? Como um bom estudioso da cabala, que é de origem da Torá, ele passou algum ensinamento a respeito das vibrações dos números. Mas ele não tinha falado para ninguém que o A vale 1, que o B vale 2, que o C vale 3, que o D vale 4. O que aconteceu é que essa sequência dava uma noção. E essa noção, ele trabalhou a vibração desses números nessa noção na data do nascimento. E na data do nascimento, ela é realmente idêntica à cabalística. Não há diferença. O que vai fazer diferença, eu falo daqui a pouco, que é a parte do nome. Mas então, o que acontece quando eu faço uma numerologia pitagórica e uma cabalística? Qual é a grande diferença? A pitagórica, ela trabalha nos três níveis superiores de consciência. Então, a pitagórica trabalha no despertar. E a humanidade ainda não estava a ponto de absorver um conhecimento de expansão da consciência no nível despertar e nas ações a serem colocadas no mundo terreno. como que eu consigo trabalhar o meu despertar com o meu superior e, ao mesmo tempo, saber as características das ações que eu tenho que fazer aqui a partir da Terra. Então, como é que a gente vê a pitagórica? A pitagórica a gente vê como um triângulo. 3, 6 e 9. Nós temos 3, 6 e 9, que é os números de 1 a 9. Quando eu entro na cabalística, eu gero um quadrado embaixo desse triângulo. É uma pena que eu não tenho aqui como mostrar, mas dá para imaginar mais ou menos. Você tem um quadrado e você tem um chapéuzinho. Parece uma casinha. As três dimensões superiores e as quatro dimensões da Terra. com os elementos da Terra, que também são 3 em cada um deles. Então, eu tenho 12 números da Terra, com mais 9 números da conexão superior. 12 com 9, eu tenho 21 números e mais o principal, que é Deus. E aqui eu tenho uma conexão que a Camila mesmo colocou. Não, é diferente do Tarot, mas é o Tarot também. Esses 22 números são os 22 arcanos maiores. São os 22 caminhos da árvore da vida, da Sefirot. Alguém já ouviu falar em Sefirot? Tem um desenho. Ah, ela e eu. Eu não preparei os desenhos. Enfim, a árvore da vida, ela tem caminhos. Os caminhos de conhecimento. Então, eu tenho os três primeiros. Os centrais. As colunas centrais, dizendo humano, céu e terra. E eu tenho as colunas de sustentação. Bom, enfim. Se eu começar a falar de estudo de Kabbalah, de Sefirot, etc. Eu não vou sair daqui. Aí, qual é o meu objetivo de trazer alguma coisa? É trazer o conhecimento da vibração de cada número. Isso tudo se transforma num mapa numerológico, Kabbalístico, que no final da história eu vou dizer para você com mais detalhes. O que acontece com essas vibrações? Se eu tiver o conhecimento, pelo menos, da vibração do 1 até o 9, e mais os dois números mestres, que são o 11 e o 22, A gente conta a história do homem. O 1, a origem, o primeiro. O 2, ele traçou uma parceria. Ele cria um filho, chega no 3. Precisa de trabalho para sustentar essa família. O 4. Mas o trabalho não basta, ele quer coisas novas, ele quer inovação, o 5. Quando ele vai embora, viaja e traz inovações, ele volta para a família e traz todo esse conhecimento e esse acolhimento da família com esses novos conhecimentos, o 6. Agora, ele está com a família integrada, ele se retira um pouco para pensar e começar a imaginar quem ele é, em termos espirituais, o 7. Aí ele recebe a mensagem que ele está na Terra, ele não é um ser espiritual, ele precisa de coisas materiais, o 8. Aí ele termina a jornada dele com todo o processo material e se desapega do todo e vai passar essa mensagem para o universo, o 9. É uma pequena história de vida do humano. Mas você fala, e o 11? O 11, de 1 a 9, fechou o ciclo. Quem vem com o 11 na Terra, vem com uma missão de inspirar as pessoas. Ele não tem mais obrigação de estar aqui. Ele veio para ajudar. E o 22? O 22 é, além de ajudar e ter as inspirações que o 11 tem, ele tem que botar a mão na massa e fazer acontecer. O 22 é o realizador. Então, basicamente, a noção dos números é essa. Só que está tudo tão bonitinho, está fácil, gostosinho. Tá, Shirley? Onde é que ficam esses números na minha vida? Onde eles estão? Bom, eu vou falar para vocês onde eles estão. Mas eu estou falando também que ele não é só bonzinho, não. Da mesma maneira que eu tenho essa energia de luz, de caminhada, de cada número, ele também carrega a sombra. Então, se eu não vivo na luz do meu número, certamente eu vou estar vivendo na sombra desse número. Vou dar um exemplo, porque depois eu vou passar um por um. Se eu sou o número um, que a minha luz é a liderança, a sombra do um é o tirano. Então, eu posso ser um líder ou eu posso ser um chefe. Eu posso ser um líder criativo ou eu posso ser um chefe que não aceita a criação de ninguém. Então, são vibrações antagônicas. Então, eu vou passar depois de cada número, quais são as sombras deles. Se der tempo, tomara que dê, já estamos com quase meia hora. Então, é o seguinte. Shirley, eu consigo saber pelo menos um número meu? Sim, nós vamos falar aqui do número mais importante, que é o número que vem da sua data de nascimento. E o segundo número, que vem do seu dia de nascimento. O dia de nascimento. E o dia, mês e ano de nascimento, ele te traz o seu propósito de vir. Para que que eu nasci? O que que eu estou fazendo aqui? Qual é a essência do meu eu? Qual é a conexão que eu tenho entre eu, céu e terra? Então, eu acho que cada um sabe o dia que nasceu. Então, esse está fácil, não precisa fazer conta. Mentira. Faz a continha assim. Você pega, se alguém nasceu acima do dia 9, nasceu no dia 10, 1 mais 0 dá 1. Quem nasceu no dia 23, 2 mais 3, 5. Tudo bem? Cada um consegue fazer a sua continha? Já devo perceber em qual ponto dessa jornada, das encarnações que a gente tem, porque a gente vem com várias encarnações e trabalhando seus números, dependendo do nível de evolução que a gente está. Essa continha já dá para fazer? Beleza. Ô, Chi, pera só um pouquinho. Ô, Chi, pessoal, peguem, por favor, um papel e uma caneta para vocês colocarem, porque a Chi falou a primeira continha, tá? Porque ela vai trazer informações de autoconhecimento aí para vocês focarem nos números de vocês, né? Perceberem e tudo. Vai lá, Chi. Obrigada. Pode continuar. Abre seu áudio, Chi. Oi, Chi. Ô, Chi, você tem que abrir o áudio, Chile. Microfoninho. Você amudeceu ele. Muito bem. O outro número, então, é o dia, o mês e o ano. Da mesma maneira que a gente fez a continha do dia, a gente faz a do mês e a gente faz a do ano. O ano com os quatro dígitos, tá? 1925. Tem alguém aqui de 1925? Poxa vida! É, a minha avó, por pouquinho em pouquinho, ela paria aqui com a gente e é dessa data. 1925, então, é 1 mais 9 mais 2 mais 5. 9 mais 1 dá 10, mais 2, 12 mais 5, 17. 17 tem dois dígitos. Soma de novo. 7 mais 1, 8. Ok? Então, aí você vai somar o dia, o mês e o ano com quatro dígitos. Qualquer jeito. Você pode somar todos de uma vez e reduzir a um número. Ou reduz o primeiro, reduz o outro, reduz o ano. E depois soma os três e reduz novamente. É difícil fazer essa continha. Todo mundo quer fazer essa continha. Quem quiser, levanta a mãozinha assim. Quer saber o seu número de propósito de vida. A Rita quer fazer. O que mais? Alguém quer fazer? Camila? Tem mais alguém que quer fazer a continha? Eu. Acho que todo mundo já fez, viu, Tia? Todo mundo já tá com a trúbita. Camila? Chiu, vem. Oi. Se der. Desculpa. Eu, eu, eu. Jaqueline. Em algum momento... Porque eu trabalho com a Itagórica. É diferente, como você tá dizendo, né? Tem uma diferença. Aí, o ano, pra mim, dá 22. Eu vou juntar aqui nessa, dia, mês e ano. Não importa se deu 22 em algum lugar. Tem que ser. Não, não importa. Não. Isso aí é um nível de detalhe que acho que não vai dar pra fazer nessa live aqui. Mas no mapa a gente coloca. Se você passa pelo 22, tem um significado especial. Agora, se na somatória total der 22, se no total der 22, não reduz. Não coloca 4. Aí dá 22 mesmo. Então, eu não sei se o seu 22 foi a soma só do ano ou se foi da data toda. Só do ano. Então, soma o 22 com o mês, com o dia. Soma novamente. Se o total der 22, ainda der 22, você mantém o 22. Alguma dúvida na continha? Beleza, Chi. Acho que todo mundo fez a conta. Já tá com os seus números aí. E aí, o que a gente pode saber através deles? Conta pra nós. Quando eu falo da data de nascimento, eu tô falando do meu propósito de vida. Eu tô falando do meu destino. Eu tô falando do qual foi o meu acordo espiritual com a minha hierarquia, antes de eu encarnar, e que eu preciso trazer como um aprendizado de vida e trabalho a ser executado. Quando eu falo da pitagórica, eu tô falando só do meu propósito de vida no nível espiritual. Quando eu falo da cabalística, eu falo do meu propósito de vida espiritual, e é o tipo de trabalho, o tipo de ação que eu tenho que fazer aqui na Terra. Não é muito diferente, mas tem as suas diferenças. Muito bem. E o outro número, que é o dia do nascimento, reduzido a um só, vai dar o toque da sua personalidade. Agora, os outros números, enquanto vocês agora ficam curiosos aí com o número de vocês, os outros números importantes que tem no mapa numerológico, vem do nome. O nome que você escolheu antes de nascer. Ah, foi nada, foi minha avó, foi minha vizinha, foi minha tia que escolheu esse nome. Aliás, se não fosse o palpite de fulano, não teria esse nome que eu não consigo me dar bem com ele. Seja lá qual for, a escolha do nome foi sua, a escolha da família que você nasceu foi sua, e a escolha da data foi sua. Também não foi, foi o médico que falou que eu tenho que fazer a cesariana no dia tal. Não me interessa. Foi o médico que deu a data, porque era a data que você teve que nascer. Então, não tem jeito. Então, nós trazemos seis números importantíssimos que vêm. O destino que a gente já tem, que vem da data de nascimento. O dia em que nascemos. Aí, nós temos uma combinação com o nome, aonde nós vamos ter semelhante a pitagórica, só a tabela que é diferente. Mas é o número da motivação. Ou seja, eu acordo de manhã com uma vontade de fazer uma coisa. Pode ser que você esteja fazendo essa coisa, mas pode ser que não. Mas é aquilo que te faz levantar da cama de manhã. O número de impressão. O número de impressão é aquilo que você passa para o outro. O outro te vê de uma maneira. E às vezes você fala, mas eu não sou assim. Por muito tempo, vou contar uma historinha minha, todo mundo achava que eu era amandona. Eu falava, mas eu sou tão humilde, eu estou tão no meu cantinho, tão quietinha, tão tímida. Não, você, você, amandona, você que quer sempre fazer as coisas. Eu estava na sombra do meu número, tá? Mas eu tinha o número de impressão que eu já transmitia, as pessoas viam em mim algo que eu mesma não via. que eu não sabia. E depois, qual a motivação e a impressão? Eu tenho a expressão. Esses três vêm do nome. Consoantes, vogais e depois a junção deles. Muito bem. A expressão é como que eu lido com as coisas no dia a dia. É como que eu me expresso com as ações que eu tenho que executar. Então, eu tenho motivação, impressão, expressão. Quando eu junto o meu nome com a minha data de nascimento, eu criei o que? Eu criei todas as ferramentas que eu preciso para cumprir o meu destino. Fazendo o que eu gosto de fazer. Esse número é o número dos meus talentos. É o número da missão. A missão, então, vem da junção do nome com a junção da data. E a partir da sua maturidade, que é por volta de 45 anos, você começa a perceber que você começa a usar essas ferramentas. Então, gente, antes dos 45 anos, se eu fizer o meu mapa, eu sei o que é que eu vou precisar usar como ferramenta. Então, eu sei o que eu preciso criar de habilidades através dos talentos que eu tenho. Se eu tiver um talento de musicista, a minha missão, por exemplo, é três. Ou é de oratória, ou é de música. Não adianta eu querer ser engenheira. A não ser que eu seja um artista na engenharia. Mas eu vou trabalhar, fazer faculdade de engenharia, e a hora que eu sentir, como a Camila fala muito, quando a gente sente, você descobre que aos 45 anos, você não está fazendo nada daquilo que você gosta. Por quê? Você queria fazer alguma outra coisa. Então, o que eu chamo de mapa numerológico? Manual do proprietário. É manual do proprietário. Você compra um carro, ele vem com manual. Você não sabe absolutamente nada desse carro. Você vai fazer a primeira troca de óleo, você não sabe que óleo que você tem que colocar, onde que você vai procurar. No manual do proprietário. Acender uma luzinha no painel. Ou seja, você começou a sofrer alguma coisa. Está apertando. Então, alguma coisa está errada. Onde que eu vou? No manual do proprietário. Então, dentro do mapa, eu tenho tudo. Todo o funcionamento da minha essência. Daquilo que eu vim fazer na Terra. Então, além das coisas boas, desses números, que já nos dão uma noção do que temos que cumprir, ele também mostra os obstáculos que você pode passar. As forças que estão do seu lado para você passar por esses obstáculos. Por exemplo, um desafio dois. Dois é parceria. Se eu venho com um desafio dois, pode ter certeza que toda vez que você tem que se comunicar com alguém para fazer uma parceria, você não consegue. Alguma coisa está estranha. Então, o que eu vejo no mapa? Olha, você tem a dificuldade de fazer associação, de trabalhar em grupo. Então, você precisa aprender a lidar com isso. Então, você já vai se preparar e ver como que você pode fazer aqui na Terra para trabalhar em grupo. E se eu fosse mãe de uma criança que tem um desafio dois? Eu vou deixar ela sozinha brincando em casa? Eu sou a mãe. Eu sei que ele vai passar por esse desafio. Então, eu vou trabalhar com ele, agrupando com os coleguinhas. Vou deixar a coleguinha vir em casa. Vamos criar situações para ela se integrar e cumprir a missão dela, já aliviando esses desafios. Uma criança a um, por exemplo, que tem o desafio um, que tem a dificuldade um, o um é a independência, a liderança. Ele que escolhe, ele toma a iniciativa, ele vai. O que um pai pode fazer, o pai e a mãe, pode fazer para essa criança a um? Olha, filho, nós vamos na uma pizzaria ou vamos comer no McDonald's? Você decide. Ah, não, pai, tanto faz. Não deixa essa criança no tanto faz, porque senão ela não evolui, não trabalha essa dificuldade que ela vai ter. Se ela deixar sempre para o outro decidir, que é a sombra do um. O um é que toma as iniciativas. Se ele não trabalhar isso, se tiver no seu mapa uma dificuldade um, ele não vai fazer escolhas. Ele não vai assumir responsabilidade pelas escolhas. É mais ou menos esse é o caminho que o mapa vai mostrando. Então, nós temos os números fixos, os números de desafios, de obstáculos, e depois nós temos os outros números ainda, que fazem parte do nome, que fazem parte dos arcanos, que estão no nome, parou, e é muita informação para agora. Isso aí a gente pode, eu dou muito essa informação no curso. Aí sim. Aí a gente detalha tudinho. Mas vocês estão doidinhos para saber o que vai acontecer com o número de vocês. Vamos ver se bate? Eu vou passar agora, de forma bem rápida, mas nem tanto. Quanto tempo a gente tem, Camila? Meia hora, Chico. Trinta minutos. Ah, ainda tem? Então, vamos ver se eu consigo passar, porque vocês estão todos com os números na mão aí, e estão doidinhos para querer saber. Vou te pegar. Deixar essa tela aqui, para mim que é mais fácil. Então, vamos lá. O número um. Tanto, olha, vocês prestem atenção no significado dele, porque vocês estão com dois números na mão. Um, a sua personalidade, e a outro, o seu destino. Tá? Depois a gente pode ver o que aconteceu com quem tem esses números iguais, ou com quem tem esses números diferentes. Oxi, só diferencia para ela, antes de você falar dos números, só diferencia qual que é o de personalidade, e qual que é o do destino, antes de você falar os números. Certo. O destino é a sua data. A data de nascimento completa. Deixa eu pegar vocês aqui. Tá? A data de nascimento completa é o seu destino. É o seu propósito de vida. É a sua essência. O dia que você nasce é um número que te dá uma característica bastante forte de personalidade. Camila, que dia você nasceu mesmo? Treze. Dia treze. Não vou falar de números kármicos, tá? Não vou falar do treze, do quatorze, dezesseis, dezenove, dezessete. Mas o dia treze, vamos somar? Quatro. O que que era o quatro? Eu tinha a pessoa que se juntou com alguém que teve um filho e precisava trabalhar. 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 Meu nome é Trabalho, Camila. Não, gente. Oxi, deixa eu só falar uma coisinha, um adendo, antes de você falar. Eu vou desligar o seu microfone pra ficar eu e depois eu volto pra você. Gente, isso é real, tá? Quando eu fiz esse convite pra Shirley, eu liguei pra ela porque eu vi a minha agenda, o vídeo. Então eu gravei um vídeo falando, ah, segunda, terceira, Eu liguei, Shirley, pelo amor de Deus, o meu mapa tá mostrando, eu tô trabalhando demais, o que que eu tô fazendo? e eu tô fazendo certo, não tô fazendo certo? E aí ela me trouxe a explicação, né? É isso. Então assim, aceita que dói menos, né, Chi? Então vamos ver agora o que que a Shirley tem a dizer a nós. Vai lá, Chi, pode abrir seu áudio. aberto. Então vou começar até pelo 4, não vou fazer na ordem não, já que ele tá na linha de frente aqui. O 4 é o número da disciplina, da ordem, do trabalho, da estabilidade. isso, ele em equilíbrio. Porque se ele tiver em desequilíbrio, estiver vibrando, a parte negativa dele vai ser uma pessoa grosseira, ríspida, rígida, limitada. Se ela, isso é a parte negativa, se ela estiver vibrando na parte bloqueada do número, ela vai ser o preguiçoso sem fronteira, a negligência ao trabalho e a tendência da desonestidade. Agora, se estiver trabalhando também na parte desequilibrada do número, na parte de excesso, não do bloqueio, é uma pessoa que tem ilusão que aquele trabalho vai lhe dar muita coisa, porém, ela trabalha sem ter retorno, ilusão de estrutura, excesso de conservadorismo. Então, o que o 4 precisa? Trabalho, sim, estabilidade, ordem e disciplina. Bota a agenda para funcionar de maneira que tenha tempo para cada uma das coisas. Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. E aí? Faz sentido? Faz sentido? Muito bem. Então, agora eu vou lá para o 1. Então, a parte positiva do 1, que é a maneira como a maneira equilibrada de viver o 1. O 1 é a pessoa que tem iniciativa, que tem força, que tem coragem, que dá o passo, que leva as pessoas consigo. é uma pessoa que tem muita energia e é uma pessoa extremamente independente. Guarda bem essa palavra, porque a gente vai ver até, vocês vão mesmo perceber, imagina, coitado, do 1 casando com o 6. Deixa só na curiosidade. A hora que vocês virem o 6, vocês vão entender. Qual é o negativo do 1? 1 é autoritário, 1 é egocêntrico, é arrogante. Se o 1 estiver bloqueado, não estiver vivendo a parte equilibrada dele, ele é frágil, é desinteressado e ele se torna até dependente. Não, mas o 1 era tão independente. Sim, o 1 bloqueado, ele se torna dependente. Agora, se o 1 estrafolar, ele é autocentrado, dominador e tirano. deixa eu ver a carinha de vocês. Eu fiz as minhas anotações aqui, eu tenho que ficar trocando a tela. Deixa eu fazer diferente. Agora sim, agora eu botei vocês aqui no cantinho pra mim. isto. E o 2? O 2, você lembra que o 1 é o camarada que tinha iniciativa e tal, depois ele casou-se, né? Formou uma família. Ele precisou do 2. O 2, ele tem uma característica feminina muito forte. Da mesma maneira que o 1 tem uma característica masculina, o 2 tem a característica feminina. Então, o 2 é flexível, ele é cooperador, ele é companheiro, ele é parceiro. Esse é o 2 em equilíbrio. Mas, se o 2 estiver vivendo no lado negativo, ele é omisso, depressivo, não tem muito jeito pra lidar com as pessoas. se ele estiver bloqueado, ele se isola, ele fica meio indelicado pelo isolamento e ele tem dificuldade de se adaptar. E agora, quando o 2 é muito 2, ele extrapola o 2. Ele faz qualquer união, de qualquer jeito, de uma forma totalmente inconsequente. Ele não tá nem aí. Ele se junta, mas não interessa nem pra quê. Mas, ele é o bambambam, que ele é o colaborador, ele é o agregador de tudo. Esse é um 2. E o 3? Ah, o 3. Bom, o 3 é um artista. O 3 é um comunicador. O 3 é o cara associável. o 3 é o camarada que é pra fora. Tudo que ele tem, ele coloca pra fora. Ele pode ser músico, ele pode ser ator, ele pode ser uma série de profissões que trabalham e lidam com a colocação da sua voz pra fora. Então, toda a criatividade dele, ele não vai fazer uma peça, por exemplo, ele vai fazer uma bijuteria. Ele monta a bijuteria, você acha que ele vai ficar amando a bijuteria dele? Não, ele vai fazer o maior escarcel, vai vender aquela bijuteria, ele vai fazer um away com a bijuteria. Esse é o 3. Agora, se ele exagera, ele começa a falar de forma desordenada, de forma confusa. Se ele bloqueia, ele vai falar sem expressão, ele vai ser meio antissocial. Agora, se ele estiver no lado negativo do 3, ele é vulgar, ele é extravagante, fofoqueiro. Então, o 3, da mesma maneira que passa uma comunicação bacana, ele também pode se comunicar, fala nos cotovelos, mas só fala fofoca. Essa é a força negativa do 3. Tá bom? Do 4, nós falamos. E o 5? Gente, eu amo o número 5. Eu não tenho nada de 5. Eu tenho porque eu criei um 5 pra mim, mas eu não nasci com o 5. Eu adoro o 5. O 5 é leve, é livre, ele é empreendedor, ele é transformador, ele é inovador. Agora, olha que interessante, se eu pegar um 5, e a gente tinha falado do 4, que o 4 é organizado, que é o trabalho, etc. o 4 é esse trabalho meio que atrás da mesa, né? Eu vou pegar esse camarada que adora a liberdade, que gosta de viajar, etc., pra fazer um serviço no escritório. Se o destino dele é 5 e ele trabalha atrás de uma mesa, você acha que ele tá vivendo o destino dele? não só não está vivendo, como tá infeliz. Porque ele, e outra, né? Eu já brinco, eu brinco com a Camila também, eu falo assim, que os 5, se você puser numa cadeira, é um minuto, ele tem prego na cadeira, ele não para sentado um instante. Agora, se você pega o lado negativo do 5, ele é irresponsável, ele adia tudo, ele muda tudo. E por que ele muda tudo? Porque o 5 tem como parte positiva a habilidade de lidar com mudanças. Pra ele, não tem problema nenhum ele estar ora aqui, ora lá. Ele lida muito bem com isso. Agora, se ele estiver bloqueado, ele tem medo, ele tem medo do novo, ele tem medo de se relacionar, ele se isola, ele ficar quieto? Não, ele vai viajar, mas ele vai viajar sozinho, sem ninguém, ele vai curtir o medo dele. Em compensação, se ele for no 5, exagerado, ele é meio, não se fixa a nada. Imagina aquele filho que o pai fica desesperado, porque ele entra num serviço e sai, ele entra num serviço e sai, nunca está bem com nada, ou seja, ele não se fixa a nada. Ele tem um desprendimento excessivo. E o 6? Lembra que eu falei do casamento do 1 com o 6? Ao risco? O 6, ele é amoroso, ele é harmônico, ele tem ideais elevados, ele é família. E o que que era o 1? O 1 é independente, independente, ele sai, ele vai. O 6 quer aqui, e o 1 fora. O 6 com o 5 também dá maior confusão. O 6 quer viajar, o 5 só se for, o 5 quer viajar, e o 6 diz, só se for, só se for junto. O 6 é muito ciumento se ele estiver trabalhando a parte negativa dele. Então, o 6 no negativo, é ciumento, desleixado, desarmônico, só cria confusão. Se intromete na vida alheia. Ele acha que ele tem a necessidade de cuidar da vida do outro. Claro que ele quer ajudar, mas o excesso, ele ajuda e se intromete. é aquele pai e mãe que quer que o filho seja médico e não tem outro jeito. Aí o filho é obrigado a ser médico porque a mãe quis que ele seja médico. Então, é um desrespeito ao espaço e o tempo do outro. Se ele for bloqueado, esse 6, ele tem o sentimento dele bloqueado, ele não consegue estar, se sentir presente, ele não se sente pertencente à família. Por quê? Ele está com uma agitação interna e um bloqueio das emoções. E o excesso dele, já falei, né? Vive no mundo de fantasia e é ciumento horrores. Está dando sono, gente? Ou eu posso continuar assim mesmo? Vocês querem uma pausinha? Pode ir? Bora lá. Bora lá? O 7. Você lembra que o 7, depois que ele formou a família, ele vai para uma... entra em reclusão um pouquinho para pensar a respeito. Pensar a respeito do quê? Tem algum chamado maior que ele teve. Então, o 7 é um número mágico, é um número místico. Todo mundo sabe que o 7 tem uma magia natural. O 7 é o número da sabedoria, da lógica e do autoconhecimento e da fé. O 7, no negativo, ele é cínico, ele critica demais e ele é melancólico. Ele não... Ele normalmente não tolera a falta de inteligência. quando ele está exagerado, ele vive na irrealidade e tende a vícios. E se estiver bloqueado, o 7 bloqueado, ele tem falta de fé, ele não acredita em absolutamente nada, ele é malicioso, ele distorce todos os conhecimentos. o 7. Então, o 7, a gente vê, eu vejo muito, toda vez que eu falo o 7, eu vejo o eremita, sabe? A imagem do pensador ou aquele assim, o pensador. É o 7. E o 8? O 8, todo mundo fala, o 8 é o número do dinheiro. O 8 é o quê? É a materialização. Ele tem justiça, ele trabalha com justiça, ele tem visão e prosperidade, sim, mas diferente do 7, onde tem a sabedoria para a elevação espiritual, o 8 tem a sabedoria para a materialização e prosperidade no mundo material. Se ele estiver negativo, ele é materialista demais, só pensa no dinheiro. Ele é insensível, ele pode ser injusto e até desonesto. Tem que tomar cuidado. Se tiver algum 8, se ele não estiver trabalhando no lado equilibrado dele, toma cuidado com alguém 8. Se ele estiver bloqueado, ele é negligente ao material. Aí, sim, ele é desonesto, mais ainda, e é mentiroso. Agora, se o 8 estiver no lado exagerado da vibração, ele é ambicioso demais. Ele só quer status a qualquer preço. Então, o 8, ele tem uma força muito bonita, porque o 8 é aquele símbolo da Lémeniskata, é o início, o fim, o meio, é o sentir, agir, pensar, sentir, agir. Então, o 8 tem uma força bonita, mas ele tem um lado bloqueado, negativo e exagerado muito marcante. E a gente encontra muito desse tipo de característica nesse mundo que a gente vive hoje. principalmente porque nós somos uma sociedade de consumismo e materialismo. Agora, com essa, quem sabe, com essa pandemia, a gente comece a olhar um pouco para dentro, né? E deixar de ser tão materialistas e se encontrar num alinhamento com o seu superior. Que é o que acontece quando a gente já é um 9. O 9, ele tem uma generosidade natural, ele tem uma simpatia natural, ele tem um magnetismo natural, ele é desapegado completamente das coisas materiais, é um doador universal. O 9, ele está no fim do ciclo. Aí, você pode estar pensando assim, nossa, eu tenho um dia que é 1 e o destino que é 9. Isso, e aí? O 1 começando e o 9 terminando. Você tem o destino 9 e você veio com a força do 1 para tomar a iniciativa de ensinar coisas que é o 9. Porque o teu destino é o 9. Então, o número do dia que você nasceu são as ferramentas da sua personalidade para colocar em prática aquilo que é do seu destino. agora o 9 também é desequilibrado, também pode ter seu lado desequilibrado. Se tiver no negativo, ele é egoísta, fanático, mesquinho e vingativo. Ele é tão bonzinho, né? É bom que vibre realmente no lado bonzinho. No bloqueado, ele é meio imoral, amargurado, ele é falso. e no exagerado. É extremamente sentimental, distorce tudo, inclusive a vícios. Eu sou desapegado de tudo, né? Ó, paz e amor, entendeu, bicho? Sai dessa vida totalmente desconfigurada. Então, o 9 é o número final de ciclo, aonde você depois, numa próxima encarnação, você pode vir a ser um 11, se você viveu equilibrado do 9. Se você viveu desequilibrado do 9, você ganhou um carmazinho pra você vir com uma nova oportunidade de aprendizado. Porque karma nada mais é do que oportunidade de você se melhorar, de você evoluir como um ser humano. O 11. O 11 é o número mestre. O 11 é aquele que tem muitas ideias. Ideias, intuições, intuição, inspiração, cuidado que ele vive no mundo das ideias. O 11, o positivo dele é ter muitas ideias. Mas ele também é o 2. Se você olhar o 11 é o 2. O 2 precisa de alguém junto com ele pra colocar isso em prática. Senão ele fica só navegando no mundo das ideias. O negativo do 11 é uma confusão mental, uma reatividade a essa. Ele não acredita que ele tem intuição, que ele tem inspiração. E se ele estiver bloqueado, ele se aliena. Ele fica totalmente fora da realidade, ele não se encontra, ele fala, por que eu tô aqui? Ai, meu Deus, ele se vitimiza. O bom pro 11 é ter um parceiro 22. Porque tem os mesmos ideais dele, a mesma inspiração, ele é igualzinho o 11, o 22, só que ele tem a força do 4, que é a força do trabalho, da materialização, de fazer a coisa funcionar. Só que enquanto o 11 tem as ideias, o 22 pega essa ideia pra ajudar o mundo. é pra ajudar um grupo muito grande. Então, a responsabilidade de quem vem com um 22 é muito grande. Porque ele tem uma responsabilidade de uma prática positiva, de espiritualidade, de maestria, ele é internacional, ele não consegue ver coisa pequena, ele pensa grande e faz acontecer no positivo. agora, se ele estiver trabalhando no negativo dele, ele vai usar todo esse poder em benefício próprio. Será que a gente conhece algum político que é a 22 e que deveria estar fazendo grandes obras e estar fazendo uma bobagem tão grande, levando o Carminha pra próxima vida? Eu não vou falar o nome, mas todo mundo já sabe, só pelas características. É um cara que quis fazer algo maravilhoso maravilhoso e saiu pela culada, né? Porque o bloqueado do 22 é a ausência da prática espiritual. E ele acaba, não é exagero dele, sendo insano, tendo instinto destrutivo. Alguém se achou, agora eu vou botar todo mundo aqui pra mim, todas as pessoas. Fez sentido pra alguém alguma dessas características? Fez, Camila? E aí? Jaqueline também? Acho que todo mundo se encontrou aí, viu, Chico? Eu acho que ele tem. Não tenha medo, não tenha vergonha, não quiser me dizer, se fala assim, Chico, eu tô vivendo o lado positivo do meu número, viu? Tudo bem. O lado, todos os lados equilibrados fica pra dentro de você pensar, sentir e se transformar. Então, por isso que a numerologia, eu uso como uma numerologia terapêutica. Eu faço atendimento também de terapias, tá? E é interessante que com essa ferramenta eu tenho um pré-diagnóstico. Com a numerologia, você tem, já tem uma ideia de como a pessoa é. Ah, sério? se ela nega aquilo que tá no mapa, certeza ela tá vivendo a sombra do número dela. Eu não tenho dúvida. Não só por intuição, mas por vivência, É muito engraçado. O que que vocês acham de fazer o mapa de vocês? não precisa ser agora. Eu tô só imaginando vocês com um mapa na mão, não precisa ser já. Que vocês viram só dois números. O que mais tem dentro desse mapa? O que te motiva? Como é que você se mostra? Como as pessoas te veem? Como que você lida com as coisas do seu dia a dia? para atender o seu propósito, que foi o que nós vimos. Só vimos um aspecto pequenininho da personalidade, que é o dia. Deixa eu ver aqui no chatzinho, que tem uns números aparecendo. daqui a pouquinho, fez sentido. Alguém pediu para eu repetir o bloqueado do 3, eu vou repetir. O bloqueado do 3, 3 o que que é? Comunicação. Quando eu falo bloqueado do 3, você chega em público, ainda bem que eu não sou 3 e nem bloqueado do 3, senão eu não conseguiria falar com vocês. O que que acontece? Trava, trava, parece que dá um nó aqui, a gente não consegue se expressar. E pior, às vezes você se expressa que é mal interpretado. Então, o 3 bloqueado, ou ele não consegue falar, ou quando ele fala, as pessoas não entendem o que ele fala. Ou ele, o 3 bloqueado, ele não tem facilidade de criatividade. Ah, Chilha, mas como é que eu vou resolver os negativos então dos nomes? Agora, legal, né? Você passou os positivos, bonitinho. E aí? Se eu estiver vivendo no negativo, o que que eu faço? pensa um pouquinho, vou dar 30 segundos para vocês pensarem um pouquinho. Tomar consciência. a primeira coisa é você acolher, acolher a negatividade que você percebe que está vivenciando, conhece as características equilibradas, acolhe, toma consciência, acolhe e começa a se transformar para o lado positivo do número. Vocês vão ver que leveza que dá, que facilidade de você começar a lidar a lidar com a vida. Por exemplo, o 6. O 6 é típico. O 6 não é o ciumento em forma de gente? Né? O que que ele precisa fazer? Deixar de ser ciumento. O que significa deixar de ser ciumento? Confiar. Ele precisa confiar. Né? Ele precisa... Não é só confiar no outro, confiar em si, porque o ciumento, ele não confia em si. Só que quando você recebe o mapa, isso que eu tô falando pra vocês tá escrito completamente. Então eu mostro todas as características, tomem cuidado com tal, 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 tal ação, com tal, tal, tal atitude, né? Qual é a orientação que a gente dá e qual é a ação de transformação? A Camila pode dizer, o mapa, acho que ela levou um belo tempo pra conseguir ler, né, Camila? Que é um livro, gente. Na realidade, gente, eu vou só desligar o seu áudio pra poder falar. Na realidade, a Shirley, eu fiz o mapa, né? Conheci ela, ela falou uns números, fiz o mapa com ela. E o mapa é tipo uma bíblia mesmo, né? É quase 100 páginas sobre você. E aí ela até falou, vai lendo aos poucos. Aí eu fui lendo uma coisa, vai me falar, ah, só eu. Só que aí eu tenho um monte de nove. Vocês viram que ela falou que o nove ah, tá. Que o nove é o altruísta, que o nove faz um monte de coisa. E aí eu virei pra ela, eu liguei pra ela, falei, Shirley, tem alguma coisa errada. Porque assim, e eu tenho seis também no mapa, que eu vi aqui agora, fiz a conta de novo, que é aquela coisa, é bom, é amoroso, é familiar. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Só que tem um problema. Eu acabo querendo tanto ajudar o outro, que isso, às vezes, entra naquilo que você falou no negativo, né? Eu acabo, às vezes, me envolvendo no que não é meu. Então, quando eu contei pra Shirley, falei, Shirley, eu tô muito altruísta e tem pessoas que eu tô levando nas costas e acho que eu não tô ajudando. E aí ela falou, é, porque você tem número tal e blá, blá, blá. E aí, o que que ela falou? Esse manual do proprietário traz pra gente o autoconhecimento, a possibilidade de você ter mais uma ferramenta que vai te auxiliar, te mostrar um pouco mais de você. Então, é uma coisa realmente que deve ser pensada. Não é uma coisa, no meu ponto de vista, assim, que é jogada pra você. Então, a gente vai pensar e vai elaborar sobre isso. Então, basicamente, é isso. Chi, eu vou falar pra você das suas palavras finais, a conclusão desse processo, tá? Pra gente abrir e responder as perguntas. Meninas, coloquem as perguntas de vocês no chat pra gente ir respondendo, tá? E também, viu, Chi, a Camila, ela deu uma ideia e aí eu queria saber se tudo bem pra você da gente sortear um atendimento seu e tudo. O que que você acha da gente sortear aqui entre as pessoas? Abre seu áudio. Quem sabe, ó, entre as presentes. Uau! Gostei da ideia. Pode? Então, tá bom. Então, o... O Andréia, você faz os papéis com os nomes? É, só pra quem não fez, né? Porque tem uma outra pessoa. Você já fez? Parece que tem alguma outra pessoa também que já fez. Mas pode todo mundo. Se na hora de... Se eu falar, já fiz. Tá bom. A Andréia vai fazer os papéisinhos no final. Quem estiver aqui até o final, que a gente tem a tendência a terminar umas... Até antes das nove a gente termina. Aí vocês vão saber se vocês vão ganhar o atendimento aí com a Chile. Obrigada, viu, Chi? Então, só as palavras finais, meu amor. A conclusão pra gente poder abrir pras meninas. Tá. Uma coisa que eu não coloquei no início foi por que que eu sou numeróloga hoje. Eu nasci... Não sei por quê. Cheia de números em volta. Meu pai adorava matemática, a minha mãe era dona de casa, mas ela fez com contabilidade. eu amava números, eu gostava de números, era número pra lá, número pra cá, tudo eu contava. Eu tinha umas maquininhas, aquelas máquinas de antigamente, não sei se não me conta, não tinha calculador ainda, né? Eu descobri que se eu somar os números ímpares, eu tenho o quadrado dos números na sequência. O que que é isso? Brincando com números, só brincando com números. Aí eu descobri na arte um outro número bacana que é o número de Fibonacci, a sequência de Fibonacci. O que que ela tem? Ela tem uma proporção, e é a proporção que Da Vinci usa. Mas se você olhar qualquer obra de arte, isso aí é interessante para os artistas que estão aqui, se ele tiver a proporção 1,68 em relação a um pedaço da foto e o outro, todo mundo vai achar bonito, mesmo que não seja. Só por causa da proporção. E os números foram brincando comigo, foram falando comigo. Eu falei, tá, aí eu pensei, né? Aí eu comecei a procurar numerologia, adorava, tudo lá. E aí, como é que eu vou falar com a minha mãe, com o meu pai que eu quero fazer, sou mística, quero fazer essas coisas estranhas. Eu falei, não dá dinheiro, não é profissão, não sei das quantas, imagina lá, não é século passado. Aí, tá bom, então eu vou fazer matemática. Fiz um curso de matemática, fiz licenciatura de matemática, e fui trabalhar com informática a vida inteira, trabalhei com informática, só que eu brincava com os números com os colegas de trabalho. Eu adorava, era pitagórica na época, mas a parte do destino e personalidade não foge, não, muito, né? Eu falei, ah, não, então tá, eu vou. Aí, vai chegando a maturidade e o destino e a missão começam a chamar a gente. Eu falei, é agora? A aposentadoria tá perto, o que que eu gosto de fazer? Ah, eu fui experimentar um monte de coisa. na hora que eu me deparei com a numerologia cabalística, aonde eu posso estudar a essência do ser humano e aonde eu vi todas as vibrações numéricas, são códigos que foram enviados para nós, para que a gente possa, nessa, nessa vida terrena, ter uma evolução, eu falei, eu não posso guardar esse segredo para mim. Eu tenho que trabalhar fazendo a minha parte do meu destino, nove, viu, Camila? Também sou nove? Que é passar para as pessoas a possibilidade de facilitar essa jornada, esse caminho. E, por que me pareça, nós entramos na era de aquário e a era de aquário está abrindo muita coisa, as crianças que estão nascendo são crianças evoluídas, já não são mais crianças como nós fomos. A gente levava sete dias para abrir o olho quando eu nascia, hoje a criança só nasce falando por acaso, falta pouco. E a gente já está vendo crianças muito pequenas com um nível de consciência muito elevado, então o planeta está pedindo para quem foi chamado que faça esse trabalho, que traga essa tomada de consciência, essa evolução para chegar à conexão com o superior, para trabalhar para a gente voltar à origem da onde a gente partiu. Esse é só o meu trabalho. Gratidão, Chi, muito bom. E é interessante gente, porque esse trabalho de hoje também veio para mim em sonho com o objetivo de ajudar os outros. O objetivo dessa cesta de partilha é trazer só pessoas do meu coração, não é qualquer um que vem para cá. Já teve gente que falou tem uma amiga, não, é pessoa assim, então, porque esse trabalho veio assim também. Então, confesso que eu falei para a Chi, o 9 me assustou, porque eu tenho muitas vertentes altruístas e tudo, e aí é uma coisa que até a Andréia me falou nas nossas reuniões, ele falou, Ká, você tem que tomar cuidado que você dá a mão e a pessoa pega o braço, né? Então, aí é o negativo também, né? Você também está nessa vertente. Então, eu queria agradecer a Chi pela partilha e agora eu vou respondendo as perguntas de vocês, tá, Chi? Então, eu vou abrindo e fechando o nosso som para eu aparecer e você aparecer. Quem tiver pergunta, por favor, coloque no chat, tá? Que aí a gente vai ver. Então, vamos lá. Uma coisa que falaram aqui, ô Shirley, qual que é a diferença entre a numerologia e os números do Enneagrama? Que é uma coisa que está vindo muito forte também. O que você poderia dizer sobre isso? Abre seu áudio. O Enneagrama também trabalha com números, né? Mas é uma outra linha de conhecimento. Tanto é que se você olhar as definições e as características do número do Enneagrama, elas são bem diferentes da numerologia. Não são aqueles conhecimentos que estão implícitos na Torá. daqueles conhecimentos que vieram sendo passados milenarmente. Mas é um estudo muito sério e que foi codificado. E quando ele foi codificado, para variar, tudo gira em torno de números, a maneira de ele fazer a simbologia daquelas características de personalidade e personalidade que o Enneagrama te traz, ele te coloca através de números também. Um ou outro coincide, mas tem muita diferença. É muito válido, é muito interessante também o trabalho do Enneagrama e também é um trabalho de autoconhecimento. interessante, só para falar, o Enneagrama também é uma outra ferramenta, então tem vários coaches de Enneagrama que trabalham também o Enneagrama como uma vertente, então seria mais uma aba aí do nosso processo de autoconhecimento que merece nosso respeito. Muito bom, Chi. A outra pergunta é para você repetir a diferença da numerologia cabalística e da pitagórica. Então, repete para a gente, por favor. Acho que tinha uma coisinha que eu até esqueci de falar, porque onde está a grande diferença é na tabela de conversão das letras. O significado dos números são muito semelhantes. O objetivo da pitagórica é o despertar. É o despertar de consciência. A partir do momento que você tem o despertar da consciência, você consegue trazer o que é necessário fazer na Terra em termos de ação material para esse despertar de consciência. Essa é a grande diferença. Agora, a tabela é totalmente diferente, porque não é só hebraico, é a caldeia, né? A tabela caldeia, caldeu, caldeu, caldeia, caldeia. Como é que a gente faz? Pinta de preto e branco aí, porque eu não vou seguir trabalhar. A tabela hebraica, vai, eu vou falar hebraica e fica mais fácil. A tabela hebraica, as letras hebraicas são só letras, eles não têm números. Os números são representados por letras. E os números deles é muito interessante, porque ele aparece como um número a partir do momento que se coloca um sinalzinho nessa letra. E essas letras, esses números da representação deles, vai de um a nove, depois vem o dez, depois do dez vem o vinte, o trinta, quarenta, cinquenta, e vai até o noventa, cem, depois do cem, vem duzentos, trezentos. Então, não é a sequência que a gente conhece. Então, foi feita uma transliteração de todo o alfabeto hebraico para o ocidente. Tanto é que pode haver diferenças entre a tabela hebraica que a gente trabalha com as letras do português que existe cedilha, existe outros sinais, da americana. Tanto é que o teclado do computador não tem o teclado americano e o teclado português são diferentes. Até nisso. Então, a transliteração das letras hebraicas para as letras americanas é uma coisa, para as letras latinas é outra. Mas está tudo baseado na guematria. tem um livro dentro da Torá são cinco livros, tem um livro da Torá que fala só sobre isso. Desse tamanho. Quem quiser é fácil de procurar. Escreve ali gematria. Gematria tem todo o estudo dos números, a combinação. E tem um detalhe, né? A letra hebraica eles lêem da direita para a esquerda. E o ocidente é da esquerda para a direita. Então, a transliteração foi muito estudada para poder chegar na tabela que a gente usa. E os sinais, o acento, o tio, o circunflexo, o apóstrofo, tem peso no hebraico. não tem peso na pitagórica. Pitagórica não reconhece acentuação. A cabalística reconhece toda acentuação. Tanto é que a gente faz assinatura através dessas acentuações. Ok, Chih, gratidão aí. A Berta pediu para você repetir o número 1 que acho que ela não pegou. Berta, vamos lá, Berta, vamos lá. O número 1 ele é simples, ele é o mandão. O número 1 é ele tem um aspecto da característica do masculino, ele tem a força, ele tem a coragem, ele tem a iniciativa, ele tem energia, ele é independente, ele gosta de viver de forma independente. Se ele tiver negativo, ele vai ser autoritário, ele vai ser egocêntrico, ele vai ser arrogante. se ele tiver bloqueado, ele vai ser frágil, ele vai ser dependente. Ou seja, ele trabalha, ele vai trabalhar na sua fragilidade uma energia que não é dele. Seria uma energia boa para o 2, que é essa parte mais de fragilidade e flexibilidade que tem o 2, mas ele, como ele precisa fazer as coisas, dá o passo, mas ele está bloqueado, ele se desinteressa das coisas e ele se torna dependente do outro, bloqueado. Agora, se ele extrapolar a força do positivo dele, ele vai ser altamente dominador, tirano, ferrenho, daqueles que não dão espaço para ninguém. gratidão, agora a pergunta da Yara. Qual a diferença entre o número do destino, propósito de vida, que é a data de nascimento, e o de missão, que é o nome mais a data de nascimento? Qual que é a diferença? A diferença é bem grande. Imagina que você tem um objetivo a cumprir, você precisa escrever um livro, vamos dizer. você precisa de dois recursos, o papel e o lápis. Caneta, não é? Certo? A missão é esse recurso. É o recurso que você tem, junto com a tua mão, certo? Que você tem as outras características, de transformar o que você pensa numa escrita. Então, o seu propósito de vida é escrever um livro e você tem o talento da escrita e precisa da ferramenta caneta e papel. Então, qual é a missão? A missão que eu tenho são as coisas que eu vou usar para cumprir o meu propósito. E, normalmente, é o que as pessoas enxergam o que você faz. Se você imaginar, imagina você pensando na sua lápide, discretamente, o que você gostaria de deixar escrito? Ou, o que as pessoas vão escrever que viram em você? Elas vão ver o talento que você tinha. Você olha um Silvio Santos, qual é o talento dele? Comunicador e rico. É isso que a gente vê. Mas qual é o propósito de vida dele? Só ele sabe. Os numerólogos também. a missão é aquilo que é visível a quem está de fora. E são as suas ferramentas para você atingir o seu propósito. Lembrando, viu, gente, quando eu vi o meu com a Shirley, eu virei para a frente, Shirley, mas é tudo isso mesmo? É isso mesmo? Mas tem certeza? Essa sou eu? Porque aí ela falou, eu falei, é? Aí a Camila estava junto, eu falei, é? Eu falei, nossa, porque você às vezes não reconhece em você, né? Que você é assim. E aí você precisa que o outro te fale. E a Camila, tadinha, né, Kaká? Kaká, é isso? É. A Rita, é isso? É. Então é bem isso que ela falou. Outra pergunta, o complemento da Yara, é, o que que acontece após os 45 anos que você citou, Xii? Abre seu áudio, conta pra gente. 45 anos, dentro da numerologia e dentro dos estudos cabalísticos, né, é o momento de maturidade. É dentro da jornada de vida, é a hora onde que você passou a vida toda construindo, né, construindo os seus recursos para você definitivamente começar a atender ao seu propósito de vida. Tanto é que existe uma crise, a gente fala 45, mas é em torno de 43 a 46, nesse período, existe essa crise dos 40 anos. Eu já, quem já trabalhou e já passou, né, bastante aí dos 40 e poucos, lembra que quando deu 40 anos, você perdeu o rumo, você já não sabe mais, você fica pensando, meu, eu não quero mais ser o que eu sou, eu não quero mais fazer o que eu faço, eu quero mudar. Eu também, aconteceu isso comigo, eu não quero mais informática, eu fui tirar leite de vaca. simplesmente, larguei minha profissão e fui fazer uma outra coisa, não tinha nada a ver. Por quê? Você fica totalmente perdido. É um momento de uma crise, uma crise existencial, vamos falar assim. Então, esse momento de maturidade, se a gente tem a missão bem clara, já antecipada, você sabe o que é que você vai precisar usar para cumprir o seu propósito. E esse é interessante, porque o da Camila, ela já descobriu o dela bem cedo. Não é, Camila? E Camila mais. Essa é a grande diferença. Muito bom, Ti. Uma pergunta aqui que foi feita, né? Na verdade, foi uma afirmação da Rita que eu gostaria de trazer de novo. Você falou dos números, você falou do bom, você falou do ruim, você falou do bloqueado. Se a pessoa aí, na sua fala breve, sentiu que ela está bloqueada, o que ela pode fazer para desbloquear isso? Se ela não conseguir fazer sozinha, ela pode procurar terapia. E deve. E deve. Porque às vezes é muito forte, às vezes é cultural, às vezes é trauma antigo, é trauma de família, às vezes é coisa de antepassados. Então, essa terapia pode ser de todo gênero, tá? Constelação, barra de axis, qualquer outra terapia que vá trazer à luz o porquê daquele bloqueio. Bom, Chi, você no seu discurso, você já falou que entre a numerologia e o tarô existe uma relação. A pergunta agora é minha. Tem alguma relação da numerologia com signos? Total. 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 Porque a numerologia vem da Torá. A Torá tem a parte da 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 sefirote. Né? As as sefirotes são formadas de planetas e números. Então, a hora que você vê, você vê as forças de Saturno, você vê as forças da, sei lá, de Marte, você vê as forças de Vênus. As forças de Vênus, provavelmente, assim, de cabeça, sem pensar em nada, falar Vênus, Vênus e o número 6, tá muito parecido, não tá? Então, são energias, são vibrações que se acolpam. E o todo o caminho, as sefiras, pra gerar, detalhe, cada letra da Torá, cada letra hebraica, é uma das bolinhas, é uma das sefiras. ela está posicionada num determinado caminho. E cada sefira, e cada letra hebraica, tá associada a um número que é uma carta de Tarô. É isso? Beleza. Oxi, outra pergunta aqui que a Carla fez, teve mais alguém que fez também. E se nessa pequena soma que você deu, der o mesmo número? O mesmo número de personalidade e destino? Tem alguma explicação pra isso? Alguma coisa que você pode trazer? Tem. É super simples. Você tem todas as ferramentas e a sua personalidade já direcionada ao seu destino. O seu caminho tá muito mais fácil de ser traçado. Desde que você esteja na característica equilibrada. Se você estiver desequilibrado, você tá desequilibrado dos dois também. Então, você não tem uma força pra ajudar o outro. Tem alguém assim aqui? que número que é? Acho que é a Carla 3 e 3. Tem mais alguém que foi. A Jaque 4 e 4, né, Jaque? 3 e 3 e 4 e 4. O que você falaria? Carla 2 e 3 e Jaqueline 2 e 4. 3 e 3, a Carla. Tá. 3 e 3. A sua personalidade é extrovertida, certo? Você tem uma extroversão natural. E você tem muita facilidade pra criação. Se você estiver usando isso, você já está trabalhando o seu destino. O seu propósito de vida. É com esse talento de personalidade. Não vi o teu talento ainda, não vi as tuas ferramentas, né? É com essa característica de personalidade que você já vai estar trabalhando o seu propósito de vida. então, eu não queira ser uma contadora. Não vai ser contadora. Não gosta? Abre a Ká pra eu conversar com ela um pouco. Ká, você tem que abrir o seu áudio, Ká. Clica no microfone. Pronto. Faz sentido? Não, eu não mando nada de número. Não dá pra ser contadora, né? É isso? Não. A característica diz pra mim a característica de você ser uma pessoa extrovertida que você gosta de se comunicar de você ser uma pessoa criativa faz sentido pra você? Travou. A Camila falou que sim mas eu não ouvi porque travou. Fala de novo. Pra eu falar de novo? A característica do 3 tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Camila? A característica do 3 tá travando, Camila. O Ká, peraí, Chi. O Ká, desliga a sua câmera e fica só com o áudio. Quer ver? Eu vou desligar só a sua câmera. Desligar a câmera? É. Desliguei. Agora você tá ouvindo? Fala de novo, Chi. Você me ouve? Agora eu não vou ouvi-la porque ela tá com o microfone fechado. Desliga seu microfone, Carla. Fica só. Tá, pronto. Vê se você tá ouvindo melhor porque às vezes... Carla? Ah, é uma pena. Depois eu já falo com ela. Quem era o 4x4? Só se eu ficar no mudo, se eu ligar o microfone dá ruim. Tá, então deixa... Liga, tá? Liga, isso. Fala dela, Chi. Depois ela liga o microfone pra responder. É, o que eu pedi pra abrir é porque eu queria saber dela se fazia sentido o fato de ela ser uma pessoa que tem uma personalidade extrovertida, que gosta de se comunicar, que gosta de criar coisas e se ela tá atuando na vida dela com essa propriedade. Carla, uma pergunta. Abre seu ar. Não estou. A primeira, sim, extrovertida, criação, mas não estou trabalhando nisso. Ainda não estou, né, Cacá? Ainda não estou. Estou em processo de mudança, quem sabe. Que bom. Então você sente um peso no seu caminhar em função de você não estar vibrando nas energias e na força dos números que você tem. Perfeito. Peraí, Chianti, pra Jaque, o Cacá e todos que estão assistindo, olha que interessante. É só a pontinha do iceberg, é só o gostinho, a cereja do bolo. Então isso, viu, Cacá, principalmente pra você agora, que eu conheço um pouco de você e da sua história, que isso venha com leveza também. A partir do momento que a gente se conhece, a gente dá liberdade pra se transformar, pra evoluir. então você ainda não está. Mas não significa que você está negando. A partir de agora, com a sua idade, com o que você tem, com o dia de hoje, agora é 26 de 6 de 2020, 20 e 32, você se permite fazer diferente. Então, gratidão aí pela sua partilha. Pode falar, Chia, agora da Jaque. Quem é a Jaque? 4 e 4, Jaque? Abre seu áudio já. Eu sou do dia 31 de maio, dá 4, e a soma do 31 com 5 de 1975, dá 4 também. 1.975? 4 e 4. 31 dá 4. O que você sente das características que eu passei? Bate? Bate. Eu trabalho bastante. É organizada. Eu estou tão organizada quanto eu gostaria. É. Eu acabo me dedicando em demasia ao trabalho e as coisas, por exemplo, vão ficar, algumas coisas vão para trás, por exemplo. Eu tenho que fazer uma reorganização na casa. Aí eu acabo não fazendo porque eu quero dar conta do trabalho. Então, esse outro trabalho, eu funciono assim, eu falo, gente, força tarefa. Então, eu, meu marido e meu filho, a gente tem que parar tudo para todo mundo fazer junto. Eu delimito, vou delimitando, todo mundo vai fazer junto para que dê certo. Você pega a característica do organizador. e aí eu acabo, mas essa questão da disciplina, da ordem, do trabalho, o que eu desejo é me estabilizar. Eu gosto muito das questões da terapia, das terapias integrativas. eu sou apaixonada, eu estou amando, eu quero estudar com você, porque eu fiz um pouco da Pitagórica, eu fiz um curso básico de Pitagórica, vi um pouco na psicanálise e fiz um outro fora. Mas a cabalística, ela me atrai muito por conta das cartas do tarô, né? E eu sou encantada. E eu gosto muito de estudar. Muito, 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 muito. Eu quero estudar, só que é aquilo que a Camila havia falado anteriormente, eu tenho que pegar todos esses diplomas e colocar para frente e trabalhar e eu fico nesse travado. Eu não sei como fazer isso agora. E eu estou com 45 anos. É o momento da mudança, né? É o momento da mudança. Ali, a gente tem que trabalhar os outros números seus. Por exemplo, aquilo que te motiva para, de repente, se você quer mudar para algo novo, sabendo que você tem o 4, e o 4, ele é planejador, ele é disciplinado, ele é conservador, tá? A gente tem que ver aquilo que te motiva, porque quais são as profissões que possam ter um 4? Um 4. bibliotecário, mas não é, hoje em dia já não faz mais sentido essa profissão, né? Mas é algo para o 4. Um contador de empresa? Um chefe de contabilidade? Aí não. Eu sou professora há 25 anos. Então, você tem a profissão de professora, você está no trabalho direto, né? É professora de quê? É. Eu sou no Estado, língua portuguesa, e na Prefeitura, educação infantil. Ok. Gosta do que você faz? Eu gosto. Só que eu gosto também das terapias integrativas. Então, eu gosto da psicanálise, eu faço crochê, eu faço de tudo. É crochê. Você tem paciência para fazer crochê. É. Cozinha, comida, pintura, a parte integrativa, cromoterapia, aromaterapia. Então, tudo que é voltado para a espiritualidade também. é muito forte isso em mim. Provavelmente, no seu nome, você deve ter um 3 que apareça por aí, com certeza. Você tem um 22 que você passa por ele. Sim. O 22, o 22, ele quer fazer mais. É. Ele quer fazer mais. E você já tem os 4. Tem 9. É 4 no dia. É 4 no destino. E o teu ano também passa pelo 22. Eu falo passa, né? Porque passa. É aqueles números que nem de vida cárnica. Se você passa por ela, você pega o rabinho dela. Não tem como. E facilita para você cumprir o seu destino a partir do momento que você tem a personalidade. Você fica até feliz. Se você tivesse uma personalidade, pegar uma bem... 3 com 4. São conflitantes. São. Se você tivesse uma personalidade 3, você ia ter que trabalhar a sua comunicação para arrumar trabalho para você. Porque o teu destino é trabalhar a organização. por exemplo, há uma pessoa que daria certo eventos. Sabe? Criadora de eventos tem a criatividade. Vamos supor que tivesse o 3, tá? Você trabalharia eventos com planejamento, com organização, com esse trabalho atrás. Mas de preferência você ia botar alguém para ver as coisas porque você não gosta muito de sair, não, para ir atrás das coisas. Você deve delegar isso daí para alguém. Legal essa parte, viu, Chi? A gente tem uma escadinha aqui porque a Edna é 5,5. Então a gente teve 3,3 com a K, 4,4 com a Jaque e tem um 5,5 aqui com a Edna. E aí? Isso é muito bom. Sinal que o pessoal tem a personalidade direcionada pelo objetivo de vida que ela tem aqui. Isso é muito tranquilo. O ruim é quando tem conflito. O ruim é o 7 com o 3. Sabe? O 3 quer expor, o 7 quer ficar para dentro, quer pensar. Ou ao contrário. O destino dela é colocar os conhecimentos para fora e o 7 ele quer conhecer, 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 ele quer ficar quieto no lugar. Então, quando tem esses números conflutantes, a gente tem que trabalhar o mapa com muito carinho. Porque a pessoa não se sente confortável. Então, essas duplinhas são maravilhosas. Ótimo. Então, o autoconhecimento é tudo, viu, gente? Prestar atenção, olhar para isso é algo bem importante. Bom, eu vou pedir agora, a gente vai encerrar as perguntas agora, porque agora eu vou abrir para a Andrea Marangoni, que está com os papeizinhos para fazer o nosso sorteio, ver quem é que vai ganhar, Dé, abre aí o, quem é que vai ganhar um atendimento com a dona Shirley. Abre aí, Dé. Ai, peraí, caiu tudo. Vamos lá. Olha aí. Ó, gente. Gente, é só, ai, desculpa, Dé, só quem está presente, viu? Vai lá, fala, Dé. Eu vou pedir ajuda, porque eu vou, a minha ideia é colocar dentro desse pote, tá, ó, não tem nada nele, já fiz os papeizinhos, mas peço ajuda, que eu vou ler todos os papéis para ver se todo mundo está aqui e não tem conflito, tá ok? A Estela, ah, e se a pessoa, de repente, tem, já fez o, o mapa, no caso, é, daí, se ela foi sorteada, sorteia de novo, a gente vê depois, tá? Ó, tem a Estela, a Fátima, tá aí? A Rita, vamos ver se é sortuda, Rita. Letícia, a Daniela, peraí, que a Daniela veio, veio junto com alguém, a Adriana Simões, a Iara, Celina, Roberta, a Vanderli, tá aí? Eu vi que ela falou que ia sair, tá aí, a Marta Veli, Jaqueline, Jaqueline, vamos lá, Dona Jaqueline, Patrícia, tem outra Adriana também, que eu vi na lista, Aperta, Edna, Maísa, Carla, e o último vai ser meu, tem alguém que eu não chamei? Odé, só tá com uma Adriana agora, viu? Só tá com a Adriana Simões agora, a Carla saiu. Se sair só a Adriana, então a gente descarta, pode ser? Ó, coloquei aqui o meu, não coloquei muitas vezes, ó, olhando pra lá, pra não sair o... Vamos ver o que eu tô pegando, e vamos ver, Ah, que coisa! Não sei se dá pra ver, saiu a Adriana Simões. Ah! Drica, você tá aí? Ah, Adriana! Oi! Legal! Drica, depois a gente passa o contato da Chile, pra entrar em contato com você. Gratidão, viu, gente? Ó, não é Marola, foi a Adriana Simões, então, a Drica vai conversar depois com a Chile. Muito bom, queria agradecer a vocês, e agora eu vou pedir pra Chile, deixar os contatos dela, falar um pouco do trabalho, tem gente aqui perguntando, viu, Oxi? Do curso, como é que vai ser? Então, queria que você deixasse aí o seu merchandise, abre aí, por favor, o seu áudio. Tá bom. Bom, eu não sou três, então, eu não sei fazer isso muito bem. Mas, é o seguinte, eu trabalho com os mapas, eu tô formando as turmas pro curso de numerologia, ele, com a pandemia, vai ter que acabar sendo online. eu tava pensando em duas formas, ou dar um curso online, do jeito que nós estamos aqui, de dois finais de semana, ou dois sábados, ou dois domingos, ou sábado, domingo, meio período, quatro horinhas cada uma, fazer o curso online, aí eu preciso organizar e montar a turma, e a confecção dos mapas, já tem o link do Hotmart, que é só solicitar, e já vai direto. Trabalho também com a terapia, terapia avançada, corpo, mente, espírito, os protocolos de reconexão de ego, de agiroterapia, e mandala terapêutica, isso também é, são sessões, são sessões que podem ser, ou através da oficina de vivência, ou direto comigo, não há problema nenhum. E o meu contato, pelo e-mail, mas eu acho mais fácil usar. Eu consigo digitar aqui o meu celular? O Cacá, faz você, a Camila coloca, a Cacá coloca seu contato, fica tranquila, aqui no chat, tá? E, mais fácil, pelo zap, como é que é feito esse trabalho? A pessoa entra em contato, a gente conversa um pouquinho, acerta a contratação, do trabalho, seja da terapia, ou do mapa numerológico, e, todo, todo o processo, depois, é só a parte de contratação mesmo, do horário de trabalho. Sessões, tem uma sessão inicial de entrevista, né, uma sessão terapêutica, para a gente identificar, qual é o protocolo que eu vou trabalhar, para poder identificar o número de sessões, para fazer o pacote, né? Tem coisas que a gente tem que trabalhar em cinco sessões, outras em dez sessões, outras são doze sessões, depende do tipo de situação que a pessoa quer trabalhar, tá? Basicamente é isso. Arroba Shirley Rosa, numeróloga, no Instagram, no Face, eu ainda estou ativando, mas, só me procurar lá, lá deve estar a Shirley Rosa também, tá? E a página, ainda não está com tudo, que eu gostaria que estivesse, mas, assim que estiver, ele é o seu poder interior, ponto com, vai ser facinho, tá bom? É isso, gente, eu acho que, tem mais alguma coisa, Camila, porque senão eu encerro aqui. Bom, eu queria só agradecer você pela partilha, pela humildade, né, gente, de partilhar conhecimento, é uma coisa que a gente não está tão acostumado, uma coisa que está sendo bem interessante nos convites, e foi da Shirley também, quando eu convido a pessoa, a pessoa arregala o olho e fala, eu? Eu? Mas como assim? Eu falei, é você. E aí, é uma coisa fantástica, porque a gente ficou aqui uma hora, uma hora e meia, falando, partilhando, e é assim que funciona. Por isso que o nome que eu batizei foi Cestas de Partilha. Então, queria agradecer você, Chi, pelo convite. Uma honra estar aí ao seu lado. Sei que você tem muito a partilhar, a gente está com o projeto junto, também, em breve, né, Chi? Não vou, estamos planejando aí algumas coisas. Então, queria agradecer a vocês. Chi, pode dar a tua palavra aí de encerramento para elas, o que você queria deixar de lição para elas, né? O que você sente, que você gostaria de partilhar na tua fala final? Abre seu, isso. Abre seu áudio, Chi. Consegui? Consegui. Bom, a Andréia, Andréia, se o pessoal quiser solicitar o mapa, ela pode colocar o link, a Camila não tem o link, tá? Põe o link do Hotmart, que aí já pede direto. O que eu tenho que falar é o seguinte, autoconhecimento é tudo, é o diferencial que a gente tem para conseguir superar os obstáculos do nosso dia a dia. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente convive. E quanto mais a gente convive, mais a gente se sente feliz por estar fazendo o outro feliz. Isso é tudo lindo. É isso? Né? Tá bom? Gratidão a todas, gratidão por terem me escutado, espero que eu não tenha dado sono em ninguém, tá? Não, deixa só, antes de eu falar, a gente sempre faz o encerramento com algumas palavras para fechar essa nossa roda. A Patrícia está com a mão levantada. Pathy, é uma pergunta? Pode falar. Patrícia, você está aí? Não, querida, foi sem querer que eu toquei. Ah, tá bom. As tecnologias. Então tá bom. Adorei, foi muito bom, muito legal. Opa, já que a gente abriu o seu áudio, deixa aqui, a gente termina a cesta de partilha com partilha mesmo. Então, qual que é a palavra que você deixa aqui para a nossa roda? Eu acho que gratidão. Foi muito bom participar. Ok. Então, gratidão a nossa. Ótimo. Isso. Sempre bem-vindo. Então, a Patrícia já deixou a gratidão aqui no nosso centro da roda. Eu vou pedir aqui, Chi, qual a sua palavra que você deixa aqui para a gente encerrar? Amor. A Chi, lei deixou o amor. Queria agradecer também as minhas companheiras de jornada na sustentação, tanto a Andréia quanto a Celina que estão aí junto nessa jornada. Então, convidar a Andréia, para as palavras finais aí, para deixar a sua palavra. Abril. Gostaria de agradecer a todas que estiveram aqui e a Shirley por partilhar tanto conhecimento. E também a minha palavra é gratidão. Gratidão duplamente para esse grupo. Gratidão, Déia. Maria Celina, por favor. Suas palavras finais e sua palavra. Gente, brigadão a todas pela presença. Foi muito bom estar aqui com vocês. Shirley, querida, arrasou. Foi linda, viu? Obrigada. E a sua palavra, Cel? Criatividade. Gratidão, Cel. Muito bom. Lê, por favor, Letícia. Oi, acho que eu não tenho como pensar outra coisa também. Acho que é a mesma coisa, a gratidão. Nossa, estou entusiasmada, acho que todo mundo ficou entusiasmada também. Foi um presente, assim, foi muito legal. Gratidão, então, Lê, muito bom. Jaque, por favor, sua palavra. Todo mundo fala, viu, gente? Ninguém foge de mim aqui hoje. É, além de agradecer, curiosidade. Gratidão. Nossa querida Rita, Rita, por favor, sua palavra. abre seu áudio, Ri, no microfone. Irre, não foi. Não foi. 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 queria agradecer, Camila, pelo convite. Muito obrigado. Shirley, obrigado por esse conhecimento, uma coisa mais que a gente adquire na vida, né? Nessa jornada que a gente vai passando, né? E obrigado a todos, né? Obrigado pela oportunidade. Gratidão. E a sua palavra, Ri? Jornada. Vamos continuando a jornada. Rita, você tá na minha lista, tá? Tá bom. Só isso que eu tenho pra te dizer. Ok. Estela, que saudade. E você, Estela? Qual a sua palavra? Abre seu áudio. Abre no microfoninho. Consegui. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, ver vocês e rever pessoas que eu conheço, que estão aqui, então, muito bom. E, bom, eu... A minha palavra vai ser aprofundamento, porque é um desejo, então, eu tô colocando, porque eu acho que esse é um conhecimento que deve ser aprofundado, né? Então, um aprofundamento, acho que é bacana, tá bom? E obrigada a todos. Zé, pelo momento. Obrigada. madame Deli, por favor, sua palavra. Chile, gratidão pelo mostrar a magia dos números na cabala. Eu tenho uma grande paixão também, sou cabalística, né? Mas amei você. Rapidinho, ó. Entendeu? Então, é gratidão mesmo. Gratidão por compartilhar essa magia. Gratidão três vezes, gente. Vamos lá. Daniela Nunes. E você, meu amor? E um gatinho, né? Ela tem que deixar duas palavras. Tem um gato participando da sua aula, Chile. Não é só um, não. Tem muitos. Ah! Tem muitos gatinhos participando. Ah, minha palavra que eu vou deixar aqui é primeiramente agradecer, né? O convite da Camila. Não foi você, Camila. Foi a outra Camila que me convidou. E agradecer a Chile por passar um pouco de conhecimento pra gente, porque eu acho que ela tem muito pra nos ensinar, né? Pela experiência de vida e pelos números também. Tem muita coisa que eu já conhecia, porque eu gosto dessas coisas místicas, amo numerologia. Eu me enrolo um pouquinho nos números, mas eu gosto muito de signo, de falar de energia, de cores, de energia positiva. Então, a minha palavra que eu vou deixar aqui pra hoje é esperança. E vamos ser todos positivos. Cantidão, Dani. Muito bom. Positivos. Muito bom. Berta, por favor, sua palavra. Bom, muito obrigada, Shirley. Você descreveu, parece que você conheceu certas pessoas aqui, poucos números que você falou. Eu fiquei admirada com isso, muito legal. E gratidão, Shirley. E a minha palavra é esperança também. Estou na espera. Gratidão. Vamos lá. Fátima, por favor, sua palavra. A minha palavra é consciência. E eu acho assim, eu agradeço a todo conhecimento. E eu achei interessante porque a minha jornada foi um pouco parecida com a da Shirley também, matéria informática, e fazia lá os mapas de numerologia, eu fazia de astrologia, enfim. Então, foi uma coisa que é meio parecida, né? Que eu tive também, né? Uma jornada parecida. Mas foi muito bom esse conhecimento. Eu gostaria de ajudar. E minha palavra é consciência. Muito bom. Pelo convite também. Vanderli, por favor, abre seu áudio. Abriu? Abriu. Eu queria agradecer a Camila Frenhagem que me fez o convite. Agradecer esse anjo, a Shirley, que eu conheço há 17 anos já. Desde 2003, né, Shirley? Que eu a conheço. E minha palavra que eu deixo aqui é mudança. Mudança pra cima, sempre pra frente. Gratidão, bem-vinda. Ótimo. Vamos lá. Edna, por favor, abra seu áudio. Abriu já, Ed. Eu que abriu. Oi. Gratidão por compartilhar conhecimentos. É sempre bom a gente estar aprendendo, né? Cada dia mais. E minha palavra é caminhada. Ok. Edna, você também está na minha lista, tá? É. Camila, por favor. Cacá, não eu. Cacá. Oi, gente. Bom, tenho a dizer que foi ótimo, né? Foi muito, muito maravilhoso. E acho que a minha palavra que eu deixo aqui é re. Esse re vai virar duas coisas. Reconhecimento e reconexão. Acho que é isso que todo mundo está precisando aí. Ok. Cacá, você também está na minha lista, tá? Beijinho. Não. Cacá está relutante. Não dá pra negar. Eu já até mutei ela. Carla, Pascal, por favor. Mentira, gente. Dá pra negar, sim, né? É só um desejo meu. Tem que ser um desejo duplo. Vai lá, Carla. A palavra é transmutar. Hoje eu cheguei cansada do trabalho e tal, mas eu falei, não, vou lá, vou assistir. Foi muito importante. E é isso, né? Que a Shirley falou. É transmutar, é a gente se modificar. Permitir se modificar. Obrigada a todo mundo. Gente, foi muito lindo. Eu amei. Ok. Tá, um beijo. Muito bom. Maísa, por favor. Oi. Primeiro, agradecer. Foi maravilhoso hoje. Muito bom. Shirley, adorei te conhecer. E a minha palavra é crescimento. Yara, por favor. Yara e senhor Zezinho, né? Que também é um gato que assiste nossas palestras. Pois é. Zezinho agora está dormindo. Ele não vai poder colaborar. Então, estou sozinha nessa. Mas, tudo bem. Eu não tenho como saber os números dele também. Porque ele veio adotado. Não tem data de nada. Então, eu fico entre tantas palavras possíveis, né? Para essa super aula maravilhosa e leve, gostosa. Sei lá. Eu acho que eu fico com vibração. Foi vibrante, foi gostosa, estigante. Quero mais. Agora, caramba. Eu quero ter que formar uma banda. Quem é que vai formar a banda comigo? Ou um trio, né? Porque eu sou três de destino e estou aqui meio defasada. Estou precisando criar a minha banda. Você precisa abrir os olhos para enxergar que você já tem uma banda, né, Yara? Acho que é só isso, né? Então, gratidão, meu amor. Vou abrir agora para a Adriana Simões, a ganhadora da consulta com a Shirley. E aí, Dri? Agradecer imensamente a oportunidade. Que nem a Ká falou, vários dias, a tripulada aqui com o trabalho. Quero participar, assistir, nunca consigo. Falei, não, hoje eu vou. Mesmo deitadinha, eu estava vendo tudo deitadinha aqui. Aí, eu fui levantando no final. Aquela curiosidade, aquela loucura. Mas foi muito legal. Muito legal mesmo. Profunda gratidão por esse conhecimento. Gostei muito da energia da Shirley. Uma profunda sabedoria. Vai ser muito legal. Veio num momento muito oportuno esse mapa. Gratidão, então, Dri. Muito bom pela sua presença. Vamos ver se a Roberta... Rô, você está aí? Ou é um fake? Estou, sim. E você, Rô? A minha palavra é sintonia. E gratidão à Shirley. Foi maravilhoso. Muito legal. Muito obrigada, gente. Um beijo. Gratidão, Rô. Bom, então, eu queria agradecer também. Minha palavra é sempre transformação e despertar. Então, essas cestas de partilha, elas vêm desse lugar. E eu sempre gravo e peço para deixar as palavras, até para a nossa querida convidada, receber também os elogios, né? A gente está num mundo que o dar e receber é difícil, né? A gente dá, 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 dá e tem dificuldade de receber. Então, Shirley Rosa, acolha tudo o que foi dito. Acolha isso do coração. Então, eu queria agradecer vocês por essa cesta. Dizer para vocês que amanhã a gente tem um grupo de mulheres. Eu vou fazer uma live também com o meu pai. Então, a gente tem todo um trabalho seguido. Dizer que esse vídeo vai para o meu canal Jarita Vijaya no YouTube, para vocês reverem. E dizer que nós estamos abertas para que vocês façam parte dessa família que a gente está gestando. Então, tanto a família Jarita Vijaya, quanto a família da Céu, Oficina de Vivências, a gente sempre seguindo partilhando. O conhecimento não é nosso, né? O conhecimento está disposto no universo. E, com certeza, cada um de nós é capaz de lançar a sua semente por Gaia, por Terra e por Pachamama. Então, eu desejo para todas vocês que estão assistindo uma ótima semana. E, queria...